Vambora? Vamos nessa? Então, deixa eu apresentar aqui, eu vou lá para o cantinho, vocês já sabem. Opa, 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 foi para o cantinho. Vamos lá, então. Artigo terceiro do Código Civil. Presta atenção, isso é muito importante. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, os menores de 16 anos. Então, vamos lá, o que tem aqui envolvido nisso? Eu vou voltar aqui para vocês me verem. Vamos lá, então. O que tem envolvido nisso? Todos, todos, sem exceção, todos que tiverem 16 anos, de zero a 16 anos incompletos, são absolutamente incapazes de exercer os seus direitos na esfera civil pessoalmente. O que significa isso? Você é incapaz. Ponto final. Tá? Não posso receber herança? Pode. Não posso ter um nome? Pode. O que acontece é, você é incapaz de exercer todos os direitos que você tem pessoalmente. Você vai precisar de um representante. Você vai precisar de alguém que o represente. Então, você vai ter uma representação. Alguém que vai olhar para o direito, vai ver que ele é legal para você e vai fazer. Ponto final. Fora isso, você não pode fazer nada na esfera civil. Eu acredito que a maioria de vocês deve estar gravitando entre 14 e 15 anos. Alguns entre 15 e 16, mas a grande maioria entre 15 anos aí, tá? Então, o que que acontece? O que que vocês não podem? Por exemplo, chegou o cara da formatura, que eu sei que eles já foram lá na escola, eles não comunicam com a gente não, eles vão. Chegou o cara da formatura. Chegou lá e falou, ó, o lance é o seguinte. Eu tenho uma formatura legal e vai ser legal, nós vamos viajar e nós vamos fazer isso, nós vamos fazer festa, nós vamos fazer um monte de coisa. Tá aqui o contrato, assina para mim. Esse contrato, se você assinar, ele é nulo. Lembra que eu falei sobre nulidade e anulidade? Anulabilidade, né? Que é ou é nulo, não vale nada, ou é anulável que eu consigo mexer. Esse é nulo, ponto final, é nulo. Acabou. Por quê? Porque você não tem capacidade nenhuma. Vocês são absolutamente incapazes. E ponto final, e acabou. Tá? Mas por quê, professor? Pelo seguinte. Eles vão, contam uma história para vocês, falam que está legal, falam que vai ser um barato, que vai ser isso, que vai ser aquilo, que vai ser aquilo outro, escrevem tudo o contrário no contrato. Levam para vocês assinarem. Vocês assinam. Por quê? Porque vocês estão encantados com o que vocês viram, mas vocês não têm a frieza de ler o contrato. A lei entende, então, que vocês não estão preparados para esse tipo de ato. Por isso que, antes de 16 anos, vocês são inimputáveis na esfera civil. O que significa? Vocês não podem nada. Vocês são absolutamente incapazes e ponto final. Entendeu? Então, ó. De 0 a 16 anos incompleto, 15 anos, 15 anos, 11 meses, 29 dias, no caso, 30 dias, né? Porque dezembro tem 31. 30 dias e 23 horas e 59 minutos para o seu aniversário. Não pode. Tudo que você assinar é considerado nulo. Isso na esfera civil. Na esfera penal é 18 anos. O que eu estou falando para vocês é na esfera civil. Joinha? Beleza? Então, vamos lá. Vamos apresentar de novo. Vamos lá para o cantinho de novo. Para a gente continuar. Então, está bem claro. É absolutamente incapaz. Mas não pode fazer nada, professor. Não. Não. Ponto final. Não pode fazer nada. Artigo 4º. São incapazes relativamente a certos atos. Então, vamos lá. Relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Então, aqui, nós temos uma situação onde você é relativamente incapaz. O que é isso? O ato que você fizer sozinho, ele se torna anulável. Por que ele não é nulo, professor? É anulável. Porque pode ser benéfico para você e o juiz entender que é legal. Então, enquanto lá eu precisava de um representante, uma pessoa que me representasse, assinasse para mim e falasse, ó, isso aí é, sou eu quem estou assinando por ele e está valendo, eu assumo toda a bronca. Aqui vocês são assistidos. Vão ter um adulto que irá assisti-los. Em quais atos? Em alguns atos. Em certos atos. Por exemplo, abrir uma conta bancária. É um exemplo. Vocês com 16 anos já podem ir lá e falar, eu quero abrir uma conta bancária. Os seus pais apenas o assistem. Com 15 anos, não. O pai tem que ir lá e abrir. O pai abre. Com 16 anos, não. Vocês podem abrir. Quem que são? Inciso número 1. Os maiores de 16 e menores de 18. Ponto final. Tá? Então, entre 16 e 18 é relativamente. Os ébrios habituais. Ébrios, para quem não sabe, é gente que bebe alcoólatra. É o nome legal de alcoólatra. Eles são ébrios. E os viciados em tóxico. Gente, viciados. Vou até marcar aqui e com vermelho. Por quê? Usuário de droga que não seja viciado, declarado viciado, não tem nada a ver. Tá? Esse é viciado em droga. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Pensa comigo. O cara pega o corona, vai para a UTI. Tá lá na UTI, entubado. Tá lá, entubado na UTI. Esse cara tem como exprimir sua vontade? Não tem. Às vezes, ele precisa dar uma autorização para tirar um dinheiro para o tratamento dele. Mas ele tem como? Ele tá entubado. Ele tá todo lá, muitas vezes acordado. Então, aí a justiça considera ele relativamente incapaz. Essa pode ser transitória, o coronavírus, ou permanente. Quer um exemplo de permanente? Pessoas com síndrome de Down que não conseguem se articular bem. São relativamente incapazes. E, por último, os pródigos. Quem conhece religião, quem saca de religião, conhece a palavra pródigo. A parábola do filho pródigo. Pois bem. Pródigo, em direito, significa o seguinte. O pródigo é aquele que dispõe, que delapida, dilapida, que acaba, que detona o seu patrimônio sem perceber as consequências. É aquele que é o gastão, mas é o gastão compulsivo, o gastão doente. O que não tá preocupado com patrimônio. O que vende, jogo, por exemplo. Imagina um cara que gosta de jogo, viciado em jogo. O cara dilapida o patrimônio sem consciência nenhuma. Se ele for declarado pródigo, ele entra nesse também. Detalhe, presta atenção comigo. O inciso 1 é muito claro. É uma fatoridade. Ninguém precisa olhar, é uma fatoridade pronta. Mas, hebros habituais, viciados em tóxicos, aqueles que não puderem exprimir sua vontade. E os pródigos, quem que fala quem que é? O juiz, quem diz. Pra esses, precisa ter autorização judicial. É o juiz quem vai falar quem é, quem não é, quem enquadra, quem não enquadra. E é o juiz quem vai nomear o assistente. Tá bom? Então, não é simplesmente eu achar que o cara é viciado, eu achar que o cara é pródigo, eu achar que o cara não tem condição de fazer. Não é assim. É um juiz quem vai determinar. Só o inciso 1, só o primeiro inciso, que não, é idade e não tem o que discutir. De tal a tal não pode e acabou. Tá bom? Os outros, precisa de juiz. Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Pra quem não sabe, existe a lei do índio. E essa lei do índio, ela mostra, deixa bem claro, né? A capacidade dos indígenas. Tudo bem? Beleza? Dúvidas, como eu falei, anota no caderninho, na nossa live, vocês tiram a dúvida. Beleza? Vamos lá, então. Artigo 5º. A menoridade cessa aos 18 anos completos. Quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Ponto final. Acabou com todo o problema. Completou 18 anos? Morreu. Completou 18 anos? Você pode fazer de tudo. Você pode dispor da vida, pode de tudo, tá? Por exemplo, casar. Casar é um ato que você pode casar com 16? Pode, com consentimento dos pais. União estável, com consentimento dos pais. Os pais têm que estar lá pra dar o consentimento. Se não tiver, não. Com 18, tá liberado. Com 15, não casa. Tá? Pra ficar bem legal. Agora, nós vamos aqui pro parágrafo único. E ele tem uma coisinha muito legal que a gente tem que observar. Cessará para os menores. Quando eu falo esses menores, eu vou até negritar. Quando eu falo esses menores, eles são pessoas menores com capacidade relativa. Então, são pessoas com capacidade relativa. Eu não estou falando de pessoas com incapacidade absoluta. Eu estou falando de incapacidade relativa. Pra eles, esses menores, existem cinco pontos que fazem essa incapacidade acabar antes dos 18 anos. Ah, é? É. Essa incapacidade cessa antes dos 18 anos. Vamos ver cada uma delas? Primeiro, pela concessão dos pais. Já ouviram falar de emancipação? É. O pai vai no cartório, vira pro cartório e fala, ó. Eu quero emancipar o meu filho. O que significa isso? Eu quero que meu filho faça todos os atos da vida civil por conta dele. Aí o cartório pergunta, quantos anos tem seu filho? Tem 15 anos e 11 meses. Pode não. Pode voltar pra casa. O pai volta pra casa, um dia depois do seu aniversário. No dia do seu aniversário. Vai lá no cartório. Eu quero fazer. Quanto anos tem seu filho? Tá fazendo 16 hoje? Beleza. Você está emancipado. Então, a concessão dos pais emancipa. Ou de um deles na falta do outro. O pai ou a mãe morreu. É criado pelo pai. E aí? Não vai ser nunca? Vai. Pode. De um deles na falta do outro. Aí, eu preciso de um instrumento público. Presta atenção aqui. Independentemente. De homologação judicial. Tá bom? Então, independentemente de homologação judicial. Independente de juiz. Eu vou lá e escrevo. Ó, eu. De novo aberto. Quero emancipar meu filho. Minha esposa não está aqui comigo. Então, eu quero emancipar meu filho. Posso? Beleza. Pode. Está liberado. Tá bom? Não esquece disso. Tá? Independentemente de homologação judicial. Ou por sentença. Do juiz. Então, quando que o juiz entra na jogada? Se tiver um dos pais vivos, o juiz não entra. Agora, se os dois estiverem morridos. Esse menino está com tutores. Então, é o juiz ouvido o tutor. Quem vai chegar e falar se pode ou não. Tá? É o juiz ouvindo o tutor. Quem vai chegar e falar. Ó, legal. Pode. Está liberado. Show de bola. Ou filho. Não dá, não. Tá? Pode esquecer. Então, vamos lá de novo. Para menores. Cessará. Pela concessão dos pais. Os dois pais vão lá. Pai e mãe vão lá. E fazem. Ou, na falta de um deles, vai no cartório. Faz um instrumento público. E o cartorário publica sem precisar de ordem judicial. Agora, se nenhum dos pais estiverem vivos e ele estiver com o tutor, o juiz chama, ouve o tutor e dá a tutela daquilo que ele acha. Tá bom? É assim que funciona. Vocês estão vendo a Manu? A Manu está aqui comigo. Então, é assim que funciona esse sistema. Tá beleza? Tá jóia? Já já a gente volta completando. Eu vou quebrar a aula para não ficar muito longa. Então, eu vou quebrar. Já já a gente volta para ver os outros incisos. Tá bom? Oi, pessoal. Oi. Oi, pessoal. 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 Oi, pessoal.